E aí família 108, ó como é que nós vai hoje, ó Vamos fazer a entrega dessa nave aqui Olha ele aí, ó, Felipe aí Se liga CBR 600, vai comigo aí ô moço Deixa lá na minha mãe, eu só passei aqui Deixa Você vai ficar na onde? Na onde? Dá aí a chave já pra deixar na mãe dele Ah, já tá com cedo, hein Hã? Tá Tá, você vai ficar na onde? Na mãe dele? Hã? Então vamos aí, CBR 600, moleque, cê é louco Não espera uma tocada a monstra não, que eu não sei andar nisso daqui não, tio Só vou acabar Hã? Você, fiote Cê é louco Ó o barulhinho, tá bom? Puxa aí, ó, acho que ele tirou o bagulho, bai É Oi Depois cê vê o nome dele que eu mando, demorou Então é isso aí, ó, o moleque da rua do Renan aí Que conhece ele aqui Pediu pra mandar um salve pra ele, só que ele esqueceu o nome do moleque, mano Mas tá mandado um salve aí, meu parceiro Tá com medo, bai, ó Nossa, moleque Bagulho tem força, hein, tio Vamos descer então, direto aqui, ó É o que eu falo, não espera uma tocada muito da hora não, mano Que eu sou o cabaço do cabaço, com o motão assim, tá ligado? Eu desenrolo motinha pequena, mano Vamos por dentro aqui, ó Vamos andar por dentro da quebrada aqui, então Mano, mas o bagulho é da hora, hein, tio Ô, espreme as bolas tudo aqui, mano Desculpa pelo palavrão aí Pela expressão da palavra Mas espreme as bolas tudo aqui, louco Eu achei, eu achava, na verdade Que era mais desconfortável essas motas assim, ó Mas até que não é não, mano Mas as bolas doem, mano Eu não sei se... Acho que é porque eu montei da forma errada aqui, mano E aí, Bahia, tô muito ruim Você é louco, Borgui Parece que vai subir Você vai ficar na mãe dele mesmo, né Vamos ligar a setinha Vamos descer a rua aqui Mano, mini rolezinho desse BR, moleque Ó, daqui a pouco, mano Você vai mesmo? Ah, você é mó safado Pilantra Deixa eu ir até aqui em cima na rua Já volta aí Falou Você vai ficar aí mesmo depois? Tá Quer dar a volta? Minha mulher Quer não? Tá com medo Até eu tô com medo, truta Esse guidão Ele vira muito pouco, mano É muito curtiço daqui, velho Ó Como é que os caras conseguem fazer aquelas curvonas deitadas, mano? Um grande abraço aí pro CDG675 Que é o Murilo CDG675 CDG675 é o canal dele É o... Que era o Murilo da Bandit Aí ele mudou o nome, tá ligado? Aí ele tá com a Landerzoca Acho que ele tá com a CG de novo também Eu acho que ele tá Acho que ele tá com a CGzera também, moleque Olha, mano O bagulho, você é louco Dá medo, truta De acelerar até o fim, mano E aí, monstro? Vamos entrar aqui Louco Vou falar pra você, mano Pesão a moto, hein, louco Cachorro, mano Tá sem amortecedor de direção Fica ligeiro, né, mano? Eu não tenho costume, tá ligado? Primeiro rolezinho da hora que eu tô dando Eu vou falar uma coisa pra você, mano Eu acho que essas motas Elas viram mais Em velocidade muito alta Tá ligado? Porque, mano O bagulho tá queimando tudo aqui, louco Minha perna Minha canela Meu joelho Tá tudo quente aqui, mano O bagulho tá pegando fogo, louco Olha, mano Você é louco Isso aqui é torque, hein, tio? Vou falar pra vocês, mano Não sei se dá pra vocês verem o painel da moto aí, mano Se a câmera tá muito alta também Tá ligado? Primeira vez que eu tô andando aqui E... Eu nem sei Primeira vez mesmo Espero que esteja da hora aí Ah, mano Já era Tá bom Não vou ficar rodando muito, não Porque só tem um ponto aqui de gasolina Eu não tenho muito costume Essa moto é visada pra caramba, né, moleque? Não vou ficar abusando do bagulho Queria dar uma volta com a senhora 108 Mas ela tá em choque do bagulho Até eu tô em choque aqui Mano do céu, filho Isso é louco Eu tiro a mão na rola, louco Não dá não, mano Não dá pra puxar, não Depois eu vou emprestar o capacete pro Renan, moleque Pra vocês verem ele dando acelerada Bichão toca isso aqui, hein Cavalo Já era, mano Vamos finalizar esse vídeo por aqui Firmeza? Tamo juntão Mas valeu, valeu Tá da hora Eu acho que eu não tô tão ruim, né?